Alguns dias atrás, o presidente Lula, participando em um evento do Uruguai, voltou a chamar o golpista Michel Temer de golpista. E isso serviu pra que a mídia bolsonarista, que hoje usa sapatênis e coletes à la Faria Lima, pra não parecer tão sujo e fascista, porque nem todo mundo vai querer ter a cara e a face do Bolsonaro e do bolsonarismo tão estampada a partir de agora, porque ninguém quer parecer mal, muitos são maus, mas nem todos querem parecer maus, e aí parte, inclusive, da esquerda isentona, tá dizendo que é uma vergonha o Lula falar sobre isso, que não foi golpe, que todo mundo sabe o que aconteceu com a Dilma Rousseff, foi algo legal e que repetir essa narrativa de golpe é um erro. Deixa eu pontuar duas coisas aqui, antes de ir pra segunda parte do vídeo, tá? Primeiro ponto, a gente precisa superar o golpe, porque passou, esse é um fato, a gente precisa levantar a cabeça, seguir como foi feito, inclusive, a partir do dia 1º de setembro, assim que a Dilma foi formalmente afastada, de forma definitiva, do cargo de presidenta da República, por um golpe dentro da Constituição, e eu vou explicar pra vocês porque que é um golpe dentro da Constituição, porque tem muita gente falando, ah, mas o processo de impeachment teve lá o Renan Calheiros, teve o Ricardo Lewandowski, como é que se teve o afastamento da Dilma se foi um golpe? E aí eu vou explicar pra vocês que o processo do impeachment é um processo jurídico-político, o motivo da abertura do processo de impeachment supostamente seria um motivo jurídico, mas todo o decorrer do processo, a partir daí, é quase que unanimemente falando, político. Se escuta ali a presidenta, no caso da Dilma, que foi impeachment, mas basicamente depende da votação dos senadores pra que a Dilma continue ali afastada e permaneça afastada permanentemente. Eu vou trazer aqui pra vocês alguns pontos, porque a gente precisa, né, como eu falei, superar isso, mas a gente precisa lembrar que sim, teve um golpe no Brasil em 2016 e que a nossa democracia quase morre por conta disso e pra que as pessoas entendam o porquê que pessoas que apoiaram o golpe em 2016 mudaram de opinião hoje, é bem óbvio, né, já se sabe claramente que não teve cometimento de crime por parte da Dilma Rousseff, tanto que o TRF2 arquivou as denúncias e as alegações são óbvias, não teve cometimento de crime, vários juristas já alegavam isso na época, mas o clima político do momento não era favorável a Dilma. Então inventaram a narrativa de um crime supostamente de pedalada fiscal pra poder impeachment a presidenta sem cometimento de crime. Bora falar um pouco mais sobre isso, esse vídeo aqui vai ter um pouquinho mais de tempo, talvez uns 12, 15, 20 minutos, porque a gente vai pegar aqui falas do Michel Temer, falas do Renan Calheiros, que muita gente tá falando, ah, o Renan Calheiros, o MDB aliado do Lula hoje, como é que pôde ter apoiado o impeachment e hoje tá com o Lula, o PSB, esse partido, aquele partido. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque tem muita gente desonesta aí ocupando o lugar na grande mídia, né, deram espaço agora pra Dora Kramer, deram espaço também pra Madeleine Laxco, que inclusive é muito conhecida aí nas redes por espalhar meias verdades, isso pra não dizer fake news. Eu preciso falar com vocês mais sobre isso aqui nesse vídeo depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro, apoiador, colabore também com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, você pode colaborar com o quanto quiser, quando quiser, e se quiser também, já que esse canal é um canal independente, existe graças à ajuda de vocês. Desde que o presidente Lula falou lá no evento que ele participou lá no Uruguai, que o Michel Temer é golpista, o golpista ficou incomodado, a mídia golpista também ficou incomodada, e parte da esquerda isentona, que foi contra a Dilma, inclusive, em 2015 e 2016, e de certo modo abraçou o golpe por causa da omissão no que estava acontecendo, tem dito que não, que não foi golpe, que o que aconteceu foi um processo jurídico legal e tudo mais, e eu queria lembrar vocês que no caso do processo de impeachment, não é um processo meramente jurídico, porque se fosse um processo meramente jurídico, a Dilma Rousseff não teria sido impeachment, e se tivesse sido impeachment, seria impeachment ela, o vice-presidente da República à época, o Michel Temer, que supostamente teria cometido os mesmos crimes que a Dilma Rousseff, e ela teria estado inelegível por oito anos, algo que não aconteceu. O próprio Senado brasileiro, inclusive, ignorou isso, e determinou que a Dilma Rousseff não ficasse inelegível, e que a punição para o Michel Temer, por exemplo, não acontecesse, mesmo supostamente ele cometendo os mesmos crimes. Outro fato que a gente precisa trazer aqui, é o áudio que viralizou nas redes sociais, envolvendo o Romero Jucá e o Sérgio Machado, onde eles falavam que tinha de tirar a Dilma, e que deveria envolver um acordão com o STF, com o Michel e tudo, e vocês vão lembrar o que acabou acontecendo. E aí, parte dessa direita escrota, fascista, mas que usa sapatênis e mocacinha às vezes, para não parecer que é tão mal, ou que enche a cara de maquiagem e batom de marcas famosas, para não também demonstrar aquela cara de maldade que tem, tem dito que é um absurdo o Lula falar sobre isso. Inclusive, o deputado PlayStation, que nada faz, exceto tentar criar polêmica nas redes sociais, e quando é envolvido em alguma situação, que ele mesmo se envolve, como aquela de, supostamente, fazer um aceno similar ao do Monarque, a que deveria ter um partido nazista no Brasil, já que tem um partido comunista, então deveria ter um partido nazista. Muita gente cancelou o Monarque, esqueceu do senhor Kim Patroca Kataguiri, que foi quem ajudou a incentivar esse papo de que se criminalizasse o partido comunista, como se fez com o partido nazista na Alemanha. Uma desonestidade, e eu tive o desprazer de conhecer o Kim Kataguiri, e para mim é uma das figuras mais canalhas que eu tive o desprazer de conhecer, porque o Kim Kataguiri é a materialização do que eu chamo de o Augustinho Carrara, da grande família. E aí ele disse, inclusive, tanto que ele até denunciou o presidente Lula, no que ele chamou ali, né, a gente sabe que o governo criou um tal Ministério da Verdade, e ele denunciou lá esse Ministério, o Lula no Ministério da Verdade, por espalhar fake news. Segundo ele, dizer que o que aconteceu no impeachment da Dilma Rousseff foi golpe, é espalhar fake news. Eu vou trazer aqui essa matéria para a gente falar um pouco sobre isso, e eu vou destrinchar aqui para vocês todos os trâmites para explicar esse deputado sem vergonha, com essa cara de bonzinho, o Kim Kataguiri é mau caráter, tá? Não imagine que porque ele fala educado, porque ele não se transveste como bolsonarista, porque ele não apoia as pautas exatamente idênticas ao Bolsonaro, que ele é diferente do bolsonarismo, tá? Eles estão, inclusive, dentro do MBL agora, querendo fazer do Danilo Gentili o Zelensky brasileiro, tirar o humorista aqui para mim, outro sem caráter, o Danilo Gentili também, falando a bilolagens, isso como a gente fala aqui no Nordeste, sobre o processo de impeachment, o Danilo Gentili mal sabe escrever texto de stand-up, vai entender do direito, do juridiquês? É óbvio que não entende. E aí o Kim Kataguiri disse o seguinte, que levou lá a denúncia contra o Lula, por causa da declaração do Lula que foi golpe, segundo ele, esse será o momento, tá aqui, ó, percebe-se então que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está deliberadamente propagando desinformação a respeito de um fato histórico e do funcionamento das instituições democráticas brasileiras. Diz ali Kim Kataguiri e o outro papagaio dele ali, que é um variador, lá em São Paulo, que o MBL só existe com polêmica. O MBL é formado por um bando de vagabundo que nada faz, além de ficar pedindo doação para vocês para produzir material com informação distorcida, tá? É basicamente isso que o MBL faz e ficar pulando de galho em galho quando é interessante. Eu tive o desprazer de conhecer o Kim Kataguiri, assim como eu tive o desprazer de conhecer o Fernando Holliday também, fiquei chocado por dois motivos. O Holliday porque ele não é a pessoa que aparece na frente dos vídeos e o Kim Kataguiri por ser exatamente igual ou pior que aparece na frente dos vídeos. O Kim Kataguiri realmente é um mau caráter. E pra mim ele é a materialização do malandro representado na grande família pelo Augustinho Carrara, que é aquele cara que tenta se dar bem sempre em cima dos outros, sempre com um tipo de narrativa bonitinha ou uma narrativa distorcida. Será um teste crucial para o Ministério da Verdade. Veremos se a Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia realmente cumprirá sua função de combater notícias falsas ou se será apenas utilizada como mecanismo para perseguir adversários políticos. É importante observar como essa instituição irá lidar com essa representação para avaliarmos seu compromisso real com a verdade e a defesa da democracia. Afirma o nada faz Kim Kataguiri. E aí a gente precisa trazer antes de tudo aqui para o campo da nossa discussão a narrativa que muitos desses canalhas como o Kim Kataguiri tem trazido a ideia de que como é que foi golpe e hoje o Alckmin está do lado do Lula. Como é que foi golpe e hoje o PSB está do lado do Lula. Como é que foi golpe e hoje o MDB está do lado do Lula. De forma bem vagabunda porque pra mim no final das contas é isso que o Kim Kataguiri é. só um grande vagabundo de terno gravata e com mandato mandato eletivo e desculpa de verdade a pouca falta de saco nas últimas semanas porque não dá pra gente que escrota como MBL continuar tendo espaço. Lembrem vocês que o Guto Zacarias aquele que se juntou com o Mamãe Falei pra poder criar um perfil fake nas redes sociais pra dizer que supostamente era abusado pelo padre Júlio Lancelotti foi eleito deputado em São Paulo. E vocês ficam achando às vezes que quando a gente faz vídeo cumprido pra poder explicar essas coisas é ruim mas precisa botar ponto nos is aqui e explicar fato a fato do que aconteceu. E aí no meio dessa história toda sobre se foi golpe ou se não foi golpe o ministro Barroso escreveu um artigo no ano passado ainda tá? No dia 10 de fevereiro impeachment da Dilma foi por falta de apoio político e não pedaladas fiscais afirma o ministro. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso afirmou que o motivo real para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 foi falta de apoio político a chefe do executivo na época e não as pedaladas fiscais. A declaração faz parte de um artigo escrito pelo membro da corte para a primeira edição da revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais a SEBRE que será lançado no próximo dia 10. E até tem um vídeo dele aqui que eu separei em uma entrevista que ele deu onde ele fala aqui que ele não gosta de chamar de golpe porque seguiu o rito legal. E qual que é o rito legal? Que eu vou trazer para vocês aqui também. É passar pelas votações só que para se abrir o processo de impeachment precisa-se basicamente de elementos jurídicos primeiro para poder supostamente dar prosseguimento à denúncia mas daí para frente não precisa-se provar materialidade mais não. Por que que não precisa-se provar materialidade? Porque se monta a comissão na Câmara dos Deputados primeiro que produz o relatório e esse relatório é votado e os deputados aprovam ou não o relatório no Senado acontece algo similar apesar de se ouvir depois ali a Presidente da República e a acusação também não se tem necessariamente uma participação direta do STF para falar não teve materialidade porque o relatório é levado para votação. Olha o que acontece aqui eu até trouxe eu separei alguns materiais aqui mas eu encontrei esse artigo no Politize e eu recomendo a vocês inclusive que acesse as fontes que vai estar aqui porque eu fui separar material por material e descobri esse artigo aqui no Politize que traz todas as fontes em lugar só após cometer ali o suposto crime é feita a denúncia ali no caso da Dilma supostamente foi o crime de pedalada fiscal e é o que acontece o Presidente da Câmara acaba aceitando a denúncia e aí ele precisa ler no plenário da Câmara em seguida ela é encaminhada para uma comissão formada especialmente para analisar o caso a comissão ouve acusações e a defesa do Presidente no caso da Dilma da Presidenta prazo para os trabalhos da comissão 10 sessões o relator da comissão apresenta o parecer sobre o caso e depois da leitura do parecer ele é discutido e votado para a comissão dentro de 5 sessões 48 horas após a apresentação do parecer o documento deve ser incluído para a ordem do dia e votado em plenário pelos deputados ao todo são 513 são necessários dois terços dos votos para se abrir o processo de impeachment 342 votos para a abertura do processo de impeachment que seja recomendado inclusive para seguir para o Senado se tiver ausência ou abstenção isso é considerado voto contrário à abertura do processo de impeachment aprovado no plenário para a Câmara para a Câmara o pedido é repassado para o Senado que é responsável pelo julgamento propriamente dito o Senado também deve decidir pela abertura do impeachment para isso acontece a mesma até aqui vocês estão vendo não tem nada jurídico não tem uma intervenção direta do STF como você está falando exceto a divisão basicamente ali da presidência de certo modo desse último julgamento que acontece no Senado tá bom após a comissão elaborar e aí se monta a comissão e após a comissão elaborar e votar o parecer do relator ele é levado para a votação em plenário ou seja o relator determina se tem ou não tem crime tá e aí leva isso para a votação onde os colegas decidem se o relatório é ou não é aprovado e vai para a votação do Senado no Senado e aí para que o processo seja aberto basta a maioria simples 41 votos dos 81 senadores quando o Senado instaura o processo a presidente no caso da Dilma Rousseff é afastada de suas funções por um período de 180 dias e se torna oficialmente réu por crime de responsabilidade começa a fase de pronúncia em que uma nova comissão é instalada para aprofundar as investigações das acusações essa comissão designa um relator que elabora um novo parecer recomendando se o acusado deve ou não ser julgado se o parecer encaminhado ao plenário que mais uma vez a maioria simples decide se a presidenta deve ou não ser julgada ou seja os 41 senadores que precisam votar para que se prossiga o procedimento de impeachment eles não estão se atendo a materialidade do fato eles só precisam votar contra ou a favor tá finalmente chega o dia do julgamento a sessão do senado em que o presidente é julgado por crime de responsabilidade é presidida pelo presidente do supremo tribunal federal que basicamente divide ali as obrigações de certo modo com o presidente do senado desta vez dois terços dos senadores 54 de 81 precisam ser a favor do impeachment para que seja condenado ou seja não está falando aqui que precisa ter materialidade que as provas precisam ser robustas só precisa dizer o seguinte que o processo foi aceito na câmara a partir dali se produz o relatório e o relatório é votado se for aprovado e tiver voto na câmara voto no senado para passar ele passa mesmo que não tenha materialidade para o crime que eu estou tentando trazer aqui para vocês tá o presidente condenado por um processo de impeachment além de perder o cargo fica 8 anos inelegíveis mas o caso da Dilma Rousseff estranhamente né como a gente vai ver aqui ó eu até separei o material aqui ó no caso da Dilma Rousseff cadê o Renan Calheiros pede para que ela não seja impeachment que ela não perca os direitos políticos tá aqui senhor presidente senhores senadores uma rápida comunicação já que nós decidimos o quesito anterior eu queria aproveitar em um segundo a oportunidade para comunicar as senhoras e aos senhores parlamentares que está convocada sessão solene do congresso nacional a realizar-se hoje quarta-feira às 16 horas no plenário do senado federal destinada a dar posse ao excelentíssimo senhor presidente Michel Temer como presidente da república uma outra questão senhor presidente permitam-me todos um minuto só um minuto só é há pouco eu exaltei a constituição ele vai mostrar a constituição porque muita gente fala mas o Renan Calheiros que é aliado do Lula da Dilma do PT não fez nada para impedir o golpe eu não sei onde é que vocês estavam vivendo na época mas o Renan Calheiros em mais de uma oportunidade deu entrevista dizendo que se o Cunha estivesse cogitando abrir um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff sem cometimento de crime ele tinha certeza que até Ulisses Guimarães estava se revirando no seu túmulo quem é da época aí vai lembrar quem estava acompanhando em 2015 e 2016 isso vai lembrar constituição e tive satisfação de ter participado da sua feitura na Assembleia Nacional Constituinte modestamente porque a democracia a democracia ela se corrige ela não quer ser infalível afastar a presidenta da república é constitucional pode afastar na forma da constituição e da democracia pode mas não é da constituição inabilitar a presidente da república como consequência do seu afastamento não bom a lei diz que ela tinha de ficar inelegível por oito anos né e não ficou por que que não ficou porque não teve cometimento de crime foi o tal acordão feito ali que o Romero Juca e o Sérgio Machado falaram que envolviu o Michel Temer envolviu o STF e tudo segundo ele como é que eu estou dizendo isso pra vocês porque tá aqui ó a quinta câmara de coordenação e revisão de combate à corrupção promoveu o arquivamento da ação na origem sob o fundamento de que tanto o Tribunal de Contas da União quanto a Corregedoria do Ministério da Economia afastaram a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos que concorreram para as pedaladas fiscais do ano de 2015 seja em virtude da constatação da boa fé dos implicados seja porquanto apenas procederam em conformidade com as práticas do Ministério do Planejamento e Orçamento Geral sobre o que eles estão falando aqui ó o Ministério Público Federal arquivou as supostas pedaladas fiscais da Dilma Rousseff tá aqui ó tá aqui ó TRF2 também extinguiu a ação por pedaladas fiscais tá aqui ó quer mais observação aqui ó juristas afirmaram que Dilma não cometeu crime na época ainda aqui ó do impeachment quer mais coisa uma perícia contratada na época pra saber se teve cometimento de crime ou não por parte da Presidenta Dilma Rousseff provou também que não teve cometimento de crime tá e o próprio Michel Temer pra quem tá dizendo que é um erro chamar de golpe tá isso aqui é o Michel Temer falando no Roda Viva sobre o que aconteceu em 2016 só pra gente pro finalzinho do vídeo vocês ouviram o que o Michel Temer falou vamos voltar aqui né é o Michel Temer falando pelo golpe aliás muito recentemente o jornal Folha detectou um telefonema que o presidente ex-presidente Lula me deu onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento e eu tentei mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados digamos assim para a ideia do impedimento mas veja que até o último momento e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era digamos adepto do golpe apenas vocês ouviram aí né claramente o Michel Temer falando né e o que ele diz ali também que os partidos já estavam decididos em votar o impeachment da Dilma ah mas e por que que o Lula hoje está com Alckmin por que que o Lula hoje está com a Simone Tebet por que que o Lula hoje continua mantendo relações com o MDB e com o Renan Calheiros primeiro a gente vive uma república democrática presidencialista a gente não vive em uma monarquia em uma autocracia absolutista onde o presidente da república decide tudo ele precisa dialogar com os divergentes e segundo após o que aconteceu em 2016 o próprio PSDB morreu politicamente porque várias lideranças ligadas ao PSDB já disseram que foi um erro encampar a ideia ali emplacada inicialmente pelo Aécio Neves do impeachment do questionamento das eleições e porque a nossa democracia quase morre a nossa democracia quase morreu por causa dessas brincadeiras ali de utilizar subterfúgios políticos passando por fora do que determina o jurídico pra se obter o resultado imaginário dentro do campo político trouxe um fascista pro poder que foi o Bolsonaro então não tem erro algum em chamar o que aconteceu em 2016 contra Dilma Rousseff de golpe seguiu-se os trâmites legais como seguiu também no processo do presidente Lula que se teve presunção da inocência direito ao contraditório e ampla defesa supostamente mas o resultado final já estava determinado que era a condenação do presidente Lula como também no caso da Dilma Rousseff já se estava estabelecido também a presunção da culpa dela eles não se mantiveram presos ao fato material do que aconteceu tanto que o Michel Temer que supostamente teria assinado as mesmas liberações também e repasses em momento ali que ele estava como presidente em exercício e em outros momentos que ele precisava compartilhar o trabalho com a presidenta Dilma ele não foi impedido então se em tese os dois teriam cometido o mesmo crime por que só um foi impedido e o outro não e segundo por que a lei determinava a inelegibilidade por oito anos da Dilma e essa inelegibilidade não aconteceu então todos esses políticos que hoje estão dialogando com o Lula e que o Lula fosse uma figura democrática aceitou conversar é porque eles entenderam que as democracias morrem fazendo o que eles fizeram brincando com a constituição brincando com o Estado Democrático e Direito utilizando ali recursos que a constituição permite pra fazer manobras que prejudicam o ponto de vista de uma figura ou de outra e sabe o que eu estou trazendo pra vocês aqui essa questão do impeachment porque quantos crimes de responsabilidade o Bolsonaro cometeu vários e por que o pedido de impeachment contra ele não prosperou porque não depende meramente da suposta materialidade jurídica que seria um crime doloso ali né pra poder no caso da Dilma supostamente as pedaladas fiscais então sim é golpe o que aconteceu em 2016 e sim o Michel Temer é golpista e parabéns ao presidente Lula e a nós da esquerda que entendemos que muita gente que votou no impeachment em 2016 entendeu o risco que o Brasil passou a seguir a partir do governo de Bolsonaro e entendeu que não se pode brincar com esses supostos subterfúgios legais ali que permitem que você ultrapasse limites às vezes da constituição pra poder promover interesses pessoais tanto que onde é que foi parar depois Romero Juca onde é que foi parar depois o Eduardo Cunha a presidenta Dilma foi impeachment sem cometimento de crime portanto é golpe e gente vagabunda que usa blazer que usa colete que usa gravatinha porque tem carga eletiva e tenta criar picadeiro dentro da política por isso tinha de perder o mandato simples assim compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais tudo que eu falei pra vocês aqui vai estar fixado pelo comentário fixo desculpa as vezes os vídeos ficarem tão grandes mas é porque não tem como a gente não pegar trecho por trecho e mostrar porque o processo de impeachment não é um julgamento comum como qualquer julgamento que passe pela justiça e o juiz ali se ater aos fatos é um processo político e que só precisa da suposta responsabilização do crime doloso pra abrir o processo de impeachment mas dali pra frente é só político porque só precisa da produção do relatório que o relator seja conivente com a ideia do impeachment que se consiga voto pra aprovar o relatório e vai pro plenário e aprova o impeachment é simples assim tá bom? comenta o que você acha disso tudo compartilha o vídeo se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada até nosso próximo vídeo